Tá panha, você é muito chave com os anjos daqui, eu gosto dela Largou, largou e a cuti vai beber leite cedo Largou, largou e a cuti vai beber leite cedo Pulou, pulou a janela pra ficar com os bela Pulou, pulou a janela pra ficar com os bela Essa gostosa já tá no meu nome, o pai dela não gosta, mas eu tô empurrando Ela pula a janela e já vem me chupando, vem me mamando, vem me chupando Ela vem me chupando Entrando o carro de tudo acontece Ela fica louca e já vem abusando O pai dela não aceita com ela Ela nem conta já vem me mamando Vem me chupando O pai dela não gosta mas ela tá manda Ela vem me chupando O pai dela não gosta mas ela tá manda Pulou a janela pra ficar com os belas Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Esse é o DJ F7 Tá barulhando tudo 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 Esse é o DJ F7